E aí, sempre aquele esqueminha, à medida que eu for falando coisas que vocês acham interessante, vai me dando um coraçãozinho pra eu entender que é algo que eu devo explorar, devo falar mais, né, então é o feedback que vocês me dão de eu saber que tá sendo interessante esse assunto ou não, e aí eu posso explorar mais esse assunto, tá? Lembrando que no meu Facebook, no meu Instagram, se você clicar no meu link na bio ali, você vai ver que tem um grupo de WhatsApp de doenças autoimune que você pode clicar pra participar desse grupo, tá? E também pode enviar pras pessoas que você conhece que tem alguma autoimune, tá bom, gente? Então vamos lá, a Carol falou que tem o neuroma de Morton e no frio a dor complica. Cleusa falou que o joelho piora no inverno. E vocês sabem por que que a dor aumenta quando tá frio? Por que que ela aumenta? Tem várias coisas, né? Primeiro, a gente tem, no inverno, a gente fica com maior vasoconstrição, né, então os nossos vasos, todos os nossos tecidos, eles ficam mais contraídos. Isso prejudica a passagem do fluxo sanguíneo e faz com que esse menor fluxo sanguíneo seja uma maior causa de dor. No verão, a gente tá com maior vasodilatação, né, e isso faz com que o oxigênio, o sangue, chegue melhor pra esses tecidos, fazendo com que tenha menos dor. Pra quem tem problema articular, né, por que que dói? Então pensa aqui, a gente tem o, vamos dizer que você tem uma dor, né, uma artrite reumatóide, por exemplo, no joelho, e aí a gente tem a tíbia, né, que é o osso de baixo e o fêmur, que é o osso de cima. Entre esses dois ossos, a gente tem aqui a articulação, né, o colágeno, a gente tem líquido sinovial, e esse líquido sinovial, que é como se fosse um lubrificante, ele fica mais grosso, mais espesso quando tá frio. E aí a pessoa fica mais rígida, né, fica com aquele creque-creque maior, tá? Então por isso que piora no inverno. E também pra quem tem alguma autoimune muscular, né, a gente fica mais se contraindo, se encolhendo, isso causa uma rigidez muscular maior, e aí pra quem já tem um problema muscular, como é o caso da fibromialgia, ou articular, acaba sendo mais agravante, né, dessa dor toda aí, tá? Então o que que são essas, o que que causa a dor que a gente for pensar na questão autoimune? Então tem artrite reumatóide, espondilite alquilosante, fibromialgia, o lúpus, as escleroses, né, tem artrite psoriática, que são autoimunes que vão causar inchaço, rigidez e dor, fazendo com que essas pessoas tenham mais dificuldade e mais dor ao desempenhar pequenas atividades diárias, né, tem gente que pra pentear o cabelo, pra escovar o dente, pra dirigir, sente dor, né, então acaba sendo muito incapacitante, muito, acaba prejudicando muito a qualidade de vida dessas pessoas, Então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o que que vocês podem fazer pra melhorar essa dor, né, diminuir a intensidade com que ela acontece, ou diminuir a frequência com que ela acontece, ou até mesmo cessar a dor, caso você tenha ela constantemente na sua vida. Como que a nutrição, alimentos, suplementos e chás podem auxiliar na modulação da resposta inflamatória? Porque a autoimune, ela é uma, ela causa uma inflamação, ela é causa e consequência a inflamação. E o que que é inflamação? Inflamação é algo normal, natural do nosso corpo, então quando você se corta, você sofre um acidente, você faz uma cirurgia, aquela região, ela sofreu uma inflamação. Só que depois que você se curou, essa inflamação vai embora, ela fez a sua função e ela cessou. Mas no caso, se você tem autoimunidade, ou você tem uma dor crônica, esse processo inflamatório tá acontecendo constantemente. Lembra que água molha em pedra dura, tanto bate até que fura? Então é uma inflamação pequena, de baixo grau, porém acontecendo constantemente no seu corpo. E isso vai causando lesão daquela articulação ou da musculatura, né? E favorecendo você a ter ali sinalizações de citocinas inflamatórias que vão mediar a inflamação e com consequência aumentar a dor, se você tem uma dessas autoimunes que eu falei aqui, tá? Então a ideia é a gente, lógico, se você tá num caso agudo de dor, né? Você acordou, travou, não consegue levantar da cama, tá num estado muito grave e agudo de dor, é óbvio, você vai ter que tomar o medicamento pra poder ter uma resposta imediata de alívio pra você conseguir levantar da cama, né? Mas vamos pensar que a gente pode agir de forma preventiva pra modular essa resposta inflamatória e essas dores não venham, ou venham com menor intensidade, ou venham com uma frequência menor do que elas vêm hoje, tá? Então vamos pensar, quero que vocês pensem no corpo de vocês como se fosse um terreno. Nós chamamos isso de terreno biológico. Então pensem vocês que você tá querendo limpar esse terreno que tá cheio de entulho, que é a inflamação. Então a gente vai chegar lá com uma pá carregadeira e vai começar a tirar esse entulho do terreno. Só que o que adianta você retirar o entulho com uma pá carregadeira se do outro lado tá chegando caçamba de caminhão carregado jogando entulho novamente, inflamando. Então de um lado você tá usando substâncias que são anti-inflamatórias, mas de outro lado você tá colocando inflamação pra dentro do seu corpo através de hábitos e alimentos que você tá ingerindo. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar em controle inflamatório que vai ocasionar a dor é parar de colocar o que tá causando a dor. E aí sim vai ser eficiente a gente colocar substâncias que tem uma ação anti-inflamatória. E aí o que a gente pode pensar em parar de colocar a inflamação pra dentro do corpo? Vocês têm acesso a minha live de dieta low carb, que ficou gravada aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube, onde eu falo sobre a dieta do Mediterrâneo. Quem não assistiu, clica lá e veja ela inteira. Então a dieta do Mediterrâneo é um estilo alimentar das pessoas que moram em volta do mar Mediterrâneo ali, que é sul da Europa e norte da África. Então eles viram que as pessoas que moravam nessa região tinham mais longevidade e menos adoecimento, principalmente por câncer e doença cardiovascular. E eles começaram a analisar o que essas pessoas fazem, o que elas têm em comum. E aí eles chegaram à conclusão que o hábito alimentar dessas pessoas era o que fazia diferença quando comparado aos ingleses e os americanos. E o que o pessoal lá do mar Mediterrâneo comia? Eles comiam peixes, principalmente salmão e sardinha. Então o salmão e a sardinha ali do mar Mediterrâneo, de águas frias e profundas, em que o salmão e a sardinha se alimentam ali das algas do fundo do mar, são riquíssimos em ômega 3, que é uma substância super anti-inflamatória. Então eles têm uma alimentação com muito peixe, peixe rico em ômega 3, eles ingerem azeitonas e azeite, eles tomam vinho com muita moderação, eles ingerem laticínios e cereais com muita moderação, tem uma distribuição de carboidrato moderado, sem farinhas refinadas. Então esse seria o estilo alimentar ideal quando a gente pensa em resposta inflamatória, eu expliquei isso muito bem na live sobre dieta low carb, tá? Então vamos pensar partindo da premissa que vocês estão buscando fazer isso, ingerir isso que eu acabei de falar, que é a dieta do mar Mediterrâneo. Porque quando, toda vez que você ingere muito carboidrato, você faz um pico de insulina no seu corpo, né? Então você, aquela glicose tá circulando, o açúcar do seu sangue tá circulando, seu pâncreas tem que produzir muita insulina. Então toda vez que você come muito carboidrato de uma vez, e esse carboidrato tem uma rápida liberação no seu sangue, né? Farinhas refinadas, batata inglesa, macarrão, isso faz um pico de insulina. E esse pico de insulina reflete numa série de mecanismos pró-inflamatórios, ou seja, você tá jogando lenha e gasolina no fogo da inflamação que tá acontecendo no seu corpo. E aí pode ser que você comece a sentir um joelho que tá doendo mais, uma sacroiliaca que tá doendo mais, tá? Uma dor muscular por conta da fibromialgia, tá? Então é comprovado que principalmente quando a pessoa come a primeira refeição do dia de forma inadequada, isso vai determinar a liberação de insulina que ela tem durante o dia. Então se ela come um café da manhã muito rico em carboidrato, a tendência é ela ter uma dificuldade dessa insulina baixar durante o dia. E fora a questão comportamental, né? A gente também sabe que ao errar a primeira refeição, a pessoa tende a errar nas refeições subsequentes, tá? Então comece o dia com uma refeição saudável. A chance de você fazer mais refeições saudáveis ao longo do dia é muito maior, tá? E aí a gente falou também já sobre jejum intermitente, como o jejum auxilia na resposta anti-inflamatória, em estímulos anti-inflamatórios. Também tem uma live ao vivo minha, uma live gravada, desculpa, sobre jejum intermitente, como é interessante fazer essa prática, como o controle da inflamação, tá? Então ou faz um café da manhã com restrição de carboidratos, carboidratos do bem ou sem carboidratos, ou faz o jejum aí umas três vezes na semana, como modulação da dor, tá? Outra coisa que também é bem complicado é o excesso de proteína, né? Tô falando aqui pra vocês pensarem em fazer restrição de carboidratos, mas em contrapartida algumas pessoas acabam aumentando muito a ingesta de carnes, né? Comendo proteína exageradamente e a proteína, né? A carne em excesso, proteínas em excesso aumentam a resposta inflamatória. Então tudo é com moderação, tá gente? Não adianta fazer low carb de internet e comer carne exageradamente. Lembra que a dieta do Mediterrâneo é baseada principalmente em peixes e gorduras boas, tá? Então excesso de carne não é interessante. Outro passo importantíssimo pra você fazer, que é muito simples, é você retirar todos os óleos vegetais refinados, né? Óleo de soja, milho, canola, girassol, totalmente inflamatórios. Você tá alimentando a fogueira da sua inflamação ao cozinhar com esse tipo de óleo. Então a primeira coisa é trocar isso aí, que é fácil e barato, né? Então trocar esses óleos vegetais refinados por banha ou óleo de coco ou azeite, ou os três. Eu gosto de sempre orientar a pessoa a mesclar, né? Entre os dos três, banha, óleo de coco e azeite, tá? Óleo de coco e banha de porco, eles são bem resistentes ao aquecimento, então a molécula da gordura não se modifica dependendo da temperatura, como um óleo vegetal é possível de fazer, tá? Então ele é mais resistente ao aquecimento também, tá? E tem um perfil de gorduras que não é inflamatório, diferentemente dos óleos vegetais refinados, tá? Outra coisa que aí vocês estão cansados de saber é sobre produtos industrializados. Então pra aquele produto que tá ali na prateleira do supermercado, estar disponível, durar, não estragar, ficar crocante, ou ficar fofinho, né? Ou ficar saboroso, ele precisa ter uma carga de aditivos. Senão seria impossível ele estar ali dentro do pacotinho. Então a indústria de alimentos, os engenheiros de alimentos trabalham e estudam pra poder fazer isso. Essa é a função deles, tá? Uma das. Então sempre quando você for comprar um produto, é importante que você leia a lista de ingredientes. Não é só ler caloria, ler quanto de sódio, isso é o que normalmente as pessoas fazem. Mas tô pedindo pra você dar um passo a mais, você começar a ler o que que você tá consumindo. E isso você vai conseguir através da lista de ingredientes. Lembra que o primeiro da lista é sempre o que mais contém no produto, tá? E aí você vai ver que vai ter uns nomes esquisitos, uns numerozinhos lá que você não sabe o que é. Isso tudo é aditivo, é corante, é antimofo, é pra deixar crocante, é pra ficar, não escurecer, tá? Tudo isso é pro produto ficar ali um ano do começo ao fim da mesma maneira, tá? E aí a gente entra num outro tema que são os falsos saudáveis, que eu sou bem crítica quanto a isso. Essa era de light, diet e fit já passou, gente. Isso é coisa do passado, isso é coisa de anos 90. A gente tá em outra era. Não dá mais pra gente acreditar nessas coisas com baixa gordura, baixo açúcar, produtos fit. Isso já passou, tá? Então, na dúvida, leia. Veja o que que tem ali dentro. Não adianta você trocar um produto sem glúten ruim por um... Um produto com glúten ruim por um sem glúten ruim também. Você trocar uma coisa sem açúcar por outra... Uma com açúcar por uma sem açúcar ruim. Uma coisa sem derivados do leite por uma... Uma com derivados do leite por uma sem derivados do leite ruim. Sabe? Achar que tirar o glúten, então consumir uma coisa sem glúten ruim. Barrinha de proteína, essas coisas. Gente, não coma barrinha de proteína. Vocês já leram que tem naquilo lá? O tanto de adoçante, de açúcar. Que não diz que não é açúcar, mas é açúcar. Maltodextrina, xarope de milho, xarope de glucose, açúcar invertido. Isso são formas ocultas da gente consumir açúcar em produtos fit. Produtos de academia e barrinhas de proteína. São péssimas, péssimas. Tá com vontade de comer chocolate? Compre um chocolate amargo 70% com 4 ingredientes. Com cacau, óleo de coco, leite de coco, açúcar de coco. 4 ingredientes. Não compra barrinha de proteína cheia de falso saudável. Essa é a pior enganação. Você tá pagando mais caro, você acha que tá consumindo uma coisa boa. E na verdade tá consumindo uma coisa ruim. Tá inflamando o seu corpo. Tá? Então, não caia nessa, tá? Não caia nessa de não tem gordura, é bom. Porque não tem glúten, é bom. Porque não tem açúcar, que é bom. Não. A gente tem que ver o que tem ali dentro. Tem que ver como que você tá fazendo essa troca, ok? Então, primeira coisa. Não queremos alimentar a fogueira da inflamação? Primeiro, eu preciso parar de colocar todo esse lixo pra dentro do corpo. Glúten, laticínio, açúcar, álcool industrializado, óleos refinados, excesso de carboidratos, excesso de proteínas. Beleza, tô fazendo isso. E aí, o que que é o próximo passo? Vou colocar antioxidantes e anti-inflamatórios. Mas antes... Eu falei sobre jejum também. Vamos falar sobre sono. E como que é importante na modulação da resposta inflamatória. Quem não dorme bem, acorda com mais dor. Se você tem alguma dor crônica, você vai ver que o dia que você não dorme bem, você vai acordar mais rígido, mais travado. Porque o sono de qualidade também trabalha nessa modulação da resposta inflamatória. Seja um sono de qualidade ou seja um sono de quantidade. E pra você ter um sono de qualidade, pro seu corpo entender, seu cérebro entender que ele precisa produzir melatonina, hormônio do sono, ele precisa entender que é noite e não que é dia. Pra ele entender que é noite, a gente tem que parar de mexer no celular, parar de assistir TV perto da hora de dormir, ter uma cortina, um blackout bem escuro, pro seu corpo entender. É noite, produz melatonina. Não produz cortisol. Viseira. Vocês já dormiram com viseira? Eu vou te falar que quando eu comprei uma viseira pra dormir, foi super esquisito no começo. Eu me sentia presa, assim, com alguma coisa no meu rosto. Mas hoje eu não vivo sem, não viajo sem minha viseira. É uma vida sem volta, tá, gente? Você consegue realmente dormir no escuro quando você dorme com uma viseira, um tapa-olho, tá? Você tem aquela sensação de que tá totalmente escuro. Então, sugiro a vocês, é esquisito no começo você ficar com uma coisa em cima de você, no seu rosto. Mas é sensacional, você realmente fica no escuro. Acorda sem, mas pelo menos a indução do sono você conseguiu. É um caminho sem volta, eu acho sensacional, assim. Então, tem que tá escuro. Você, pra dormir bem, tem que fazer uma refeição leve à noite, comer pesado, comer com muito carboidrato, comer muito tarde. Vai prejudicar a sua qualidade de sono também, tá? E aí, tem um escaldapé que eu acho bem interessante. Eu gosto de falar pros pacientes fazerem. Lembra o escaldapé da vovó, que você esquenta uma água e coloca o seu pé lá nessa água quente? É super, tem um escaldapé super bom pra indução do sono. E também, lógico, lembra que o calor é importante? Que o frio piora a dor? Então, se a gente usar de artifícios pra esquentar o corpo, a gente vai estar agindo contra a dor. Então, sempre usar, evitar a exposição ao frio, usar luva, usar toca, né? Deixar o ambiente, a sua casa quentinha. E você, antes de dormir, coloca o seu pé durante 20 minutos numa bacia, até a altura da canela, até o ossinho ali, tá? Do pé, cobre com, põe um punhadinho de sal grosso, põe um punhadinho de florzinha de camomila. Você vai ter um escaldapé relaxante que vai ajudar a induzir o seu sono, tá, gente? A nossa pele absorve também, muito, tá? Coisas boas e coisas ruins. Então, e aí tá esquentando a água pra escaldapé? Já esquenta uma água pra fazer esse chá de camomila com mulungu. E enquanto você tá ali os 20 minutinhos com o seu pé no escaldapé, você tá tomando esse chazinho. Quem quiser, eu vou colocar lá no grupo de autoimune, clica no meu link na bio, que você entra no grupo de autoimune, e aí eu passo essa receitinha do escaldapé e do chá. Esse chá, eu recebo feedbacks interessantíssimos sobre ele. Tá, Arlis, nossa, mulungu é muito bom, camomila é muito bom. Camomila as pessoas já conhecem, né? Mas a mulungu já é um pouco menos conhecida, mas ela é super boa pro relaxamento, super bom pro sono. Então, faz um escaldapé, põe seu pé lá na água quentinha com sal grosso, camomila, e já toma o seu chá de mulungu com camomila, tá? Se quiser pôr uns óleos essenciais, não sou aromaterapeuta, mas você pode pôr um óleo essencial nesse escaldapé, um óleo de lavanda, né, que é relaxante, que vai te ajudar a indução do sono também. Então, dormir, foca no dormir pra tudo, gente. Foca no dormir, que ele é super importante, você vai acordar com menos rigidez, menos dor também, tá? Vai ter um sono realmente reparador, que é vida, tá? E a outra coisa que piora muita dor são os gatilhos emocionais, né? Quando a gente fala em autoimune, eu quero fazer uma live só sobre isso, eu tô convidando uma pessoa pra falar sobre emoções e autoimunidade, que quem tem sabe, às vezes você tá com a alimentação limpinha, mas você passa por situações de estresse, ou uma situação de doença na família, e isso acaba estimulando toda essa cascata inflamatória. Lembre que os nossos anticorpos, que são nossas células de defesa, estão constantemente ouvindo o que a gente pensa e o que a gente fala. Então, a gente tá sinalizando pro nosso corpo se defenda ou não. E quem tem autoimune tá com esses anticorpos, essa cascata de anticorpos ativados, fazendo com que ele continue atacando suas células sadias erroneamente, tá? Então, lembre-se, os nossos anticorpos, as nossas células de defesa estão ouvindo o que a gente pensa e o que a gente fala. Então, isso influencia em toda essa cascata inflamatória, tá? Então, a gente tem que nutrir essas emoções também. E aí eu falo pros pacientes, né, às vezes a gente ouve falar, ah, mas o meu marido é assim, ou meu filho me dá muita dor de cabeça, ou no meu trabalho, ou ninguém me entende. Gente, a gente só tem capacidade de mudar as nossas atitudes. Nós não temos o poder sobre a atitude do outro. E sim, temos o poder com o que a gente lida com isso e o que a gente faz com isso. Então, se você tá envolto por pessoas tóxicas, se você tiver como se afastar, se afaste. Se for pessoas que não tem como se afastar, que Deus colocou na sua vida o pai que você tem, a mãe que você tem, o irmão, o marido que você tem, por algum motivo. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas que fazem parte do nosso ciclo. Então, treinar essa tolerância, treinar a resiliência, tudo faz parte. Porque senão é isso que você tá alimentando dentro de você, é esse tipo de emoção. É fácil? Não, não é fácil. Mas exige treino. E a gente fica bom naquilo que a gente treina repetidas vezes, né? Então, se a gente precisa treinar a tolerância, eu vou treinar a tolerância. E uma hora a tolerância chega. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito, que é o Todo Poderoso. Vocês já viram? Que é com o Jim Carrey e o Morgan Freeman. Lá, o Morgan Freeman tá tendo uma conversa com a mulher e ela tá reclamando sobre alguma situação da vida dela. Sei lá, paciência. E aí, ele fala, ela tá reclamando que pediu pra Deus ajudar ela e não tá rolando. Tipo, Deus não ajudou ela com a paciência dela. E ele fala a seguinte frase. Ele fala, você acha que quando você pede pra Deus te dar paciência, ele vai te dar paciência? Ou ele vai te expor as situações na vida pra que você exercite a sua paciência? Ela ficou quieta, ela ficou muda. E assim, eu sempre vou fazer essa cena, porque ela é muito sensacional. Então, assim, é importante a gente olhar pra coisas que a gente passa dessa maneira, né? Como uma oportunidade de nós exercitarmos aquilo que é fraco na gente. Se é paciência, se é pavio curto, se é tolerância. Ou se é o contrário, né? A pessoa é muito mosca morta, precisa ser mais reativa, mais ativa, mais proativa. Então, eu nunca esqueço, eu levo, é uma das frases que eu levo pra minha vida. Deus dá oportunidade pra nós exercitarmos aquilo que é ruim na gente. E não simplesmente ele nos dá de mão beijada. A gente tem que buscar a nossa evolução. Então, tudo aquilo que você puder fazer, né? De terapias holísticas, né? Ou seja mesmo, sei lá, uma yoga, uma meditação, um reiki, uma microfísio. Tudo que você puder fazer pra trabalhar esses gatilhos emocionais, você faça, porque isso também tá influenciando na sua resposta inflamatória, que vai ocasionar dor, tá? Então, busque isso também, tá? Oração. Oração é uma forma de meditação. Então, você tá ali no estado de meditativo, de diálogo interno ou diálogo com outro ser que seja e você tá exercitando aí essa prática, tá? Então, tirar o que tá inflamando, dormir bem, jejuar. Trabalhar as questões emocionais. Beleza, tá, Arlis? Tudo isso aí, entendi o que você tá me falando. Agora, me fala aí, o que eu poderia tomar de suplemento pra poder modular a minha resposta inflamatória? Tem uma dor aqui no meu joelho que não passa, tenho fibromialgia, acordo com dor, é rejecida. O que eu posso fazer, tá? Tem um suplemento-chave que é a chave da resposta inflamatória que vocês estão acostumados a ouvir falar, que é a vitamina D. Vitamina D é um super substrato pra resposta inflamatória. Tanto é que a gente tem um protocolo de um médico chamado Dr. Cícero Coimbra, que ele trata autoimunes com megadoses de vitamina D. Talvez, quem tem, já ouviu falar. Porque esse protocolo, ele é bem famoso, ele trata autoimune todo e qualquer autoimune com megadoses de vitamina D, vitamina K e magnésio, tá? Assim, doses altíssimas de vitamina D mesmo. E pra isso ele precisa fazer todo um controle de exames, porque não é porque é vitamina que a gente pode tomar demais sem nenhum controle, tá? Mas beleza, você não se consultou com o Dr. Cícero Coimbra ou com nenhum médico que segue esse protocolo. Você pode sim tomar a sua dosezinha ali de vitamina D diária. E aí, sabe como que a gente vê? Como que, às vezes a gente acompanha, acompanha pacientes, né, com exames de vitamina D periódico, e às vezes tem aquela pessoa que a vitamina D não sobe, ou não sobe o tanto que ela tá tomando, o tanto de tempo, o tanto da dosagem, era pra tá lá nas alturas e não tá. E por que que não sobe? Porque o seu corpo tá utilizando isso, ele tá com a demanda maior por vitamina D. Por quê? Porque tem um processo inflamatório. Então, quando você tem uma doença que tá exigindo de você anti-inflamatórios, o seu corpo suga essa vitamina D como uma esponja, ele tem avidez por isso. Então, quando você tá com um processo inflamatório, no caso da autoimunismo é frequente, principalmente quando você tá, ou não, né, com essa dor aguda no seu corpo, o seu corpo tá usando muita, muita vitamina D. Então, tem que suplementar diariamente, tá, gente? Não tenham medo disso. Lógico, é importante monitorar, mas às vezes, dependendo se for, às vezes, num profissional de visão tradicional, ele vai falar pra você deixar ali naqueles valores de referência do laboratório, que é entre 20 e 30, e tá muito baixo, gente. Tá muito baixo pra qualquer um. Pra quem tem autoimune, então, tem que deixar lá entre 70 e 100, mais próximo de 100 possível. Tá? Então, você pode tomar 3, 4, 5 mil i por dia, não é uma dose alta, não é nem perto do protocolo do Dr. Cícero, mas já vai fazer a sua vitamina D subir gradativamente, constantemente. E aí, vai monitorando, tá? É importante. E tem agora, então, nessa época que a gente tá vivendo, a gente precisa também ter vitamina D alta, porque tem uma ação importante na nossa imunidade, tá? E sempre que puder, se expõe ao sol, porque sol é vida. Eu sempre falo que a gente precisa observar os animais, e se você olhar o seu cachorrinho, o seu gatinho, você vai ver que ele toma sol todos os dias, tá? Segundo, na escala top 3 de suplementos anti-inflamatórios, é o ômega 3. E, gente, tem muita diferença. Por que que o ômega 3 custa 20 e outros custam 150? Tem diferença? Óbvio que tem, tem muita diferença. O ômega 3 tem muita diferença. E, nesse caso, você precisa investir num bom ômega 3. Ale, 50 mil, 50 i por semana. Ali, eu gosto mais de doses diárias do que semanais, tá? Eu gosto de usar todo dia um pouquinho. Sempre que você, o que você diluir, vai ser melhor aproveitado pelo seu corpo do que se você usar uma dose alta semanal, tá? Mas o protocolo do Dr. Cícero, se eu não me engano, é 50 ou 100 por dia, tá? Mas eu não recomendaria você fazer isso sozinha, tá? Mas se você usar 5 mil por dia, 5 mil i por dia de vitamina D, já é uma dose legal, tá? Então, ômega 3, mas... Tá, beleza. Falei do que custa 150 reais, mas a gente tem ômega 3 de um bom custo-benefício aí na média desse preço. E o que que você tem que olhar? O que que você tem que comprar uma marca? Se baseia pelo preço, né? Você vai lá na loja, tem um de 20 e um de 150. Pega o de 80. Só a chance de errar vai ser muito menor, tá? E o que que você tem que olhar? A dosagem de EPA e de DHA, né? Não adianta você pegar uma com uma dose tão baixa que você tem que tomar 6, 7 cápsulas pra dar a dose diária, tá? Então, às vezes você tem que calcular a dose do EPA e DHA que tem em cada cápsula. Você tem que olhar, tem que ser de procedência pra ver se essa marca não é com... não tá contaminado com mercúrio ou com outros metais. E é importante que você olhe se tem vitamina E dentro dessa cápsula porque a vitamina E é um antioxidante e vai evitar que o ômega 3, né? O EPA e o DHA oxide dentro da cápsula. Então, quando você tomar, ele não vai estar oxidado, tá? Então, é uma forma de... E aí, no nosso Brasil aí, o que você vai ter de ômega 3 é na linhaça e na sardinha. No salmão, não vai ter. Só se você for lá pro mar Mediterrâneo aí você vai ter um salmão com ômega 3, filé. Tem outro suplemento também talvez você já tenha ouvido falar chama óleo de Crio. Ele é sensacional. Ele é um... Crio é um crustáceo, parece um camarãozinho. E a cápsula dele é bem pequenininha. Então, pra quem tem dificuldade de tomar ômega 3 que a cápsula é grandona o Crio é legal porque ele é pequenininho e a dosezinha dele é massa. E pra quem tem um autoimune, por exemplo do sistema nervoso central uma esclerose ou um Alzheimer Parkinson é interessante, muito interessante pra essa parte neurológica o óleo de Crio, tá? A Marcia falou que faz protocolo Coimbra a alta dose de vitamina D. É isso aí, Marcia. Mas faz acompanhada, né? E aí tem um outro suplemento que é muito bom e baratinho que é o Própolis. Própolis também é bem interessante. Você pode usar um extrato de Própolis alcoólico de preferência que é mais concentrado a 11% de concentração 10 a 20 gotas ou de manhã ao acordar em jejum ou antes de dormir também vai ter uma resposta uma ação no sono, tá? De manhã é muito bom usar suplemento de manhã porque é quando a gente tá com a resposta inflamatória mais alta logo que a gente acorda. E aí se você fica em jejum beleza, você já matou essa você tá em jejum tá tomando seus suplementos em jejum não todos, tá? Mas e acaba não colocando nada dentro do estômago. Beleza, Marcia ótima você tá já com meio caminho andado é nessa linha aí, tá? Tem um outro suplemento que é super anti-inflamatório que é a curcumina também vocês já devem ter ouvido falar que a curcumina é um must do momento porém a curcumina ela tem que ser utilizada com cautela porque na medicina chinesa a gente olha o corpo como duas forças o yin e o yang então a saúde a gente conquista ela quando essas duas forças estão em equilíbrio como se fosse 50, 50% de cá tá? e a energia yang ela é uma energia quente então se a pessoa tem uma autoimune e ela está com a energia yang exacerbada ela está mais quente então ela tá se ela utilizar um suplemento que esquenta como é o caso da curcumina ela vai aumentar esse desequilíbrio deixar o corpo mais yang ainda e aí não é interessante tá? então esse eu diria ele é muito bom mas eu hoje eu tenho depois que eu soube disso eu tenho muita cautela em suplementar curcumina apesar de ter uma potente ação anti-inflamatória tá? ou utilizar de forma muito pontual sabe? a curcumina pra vocês terem noção eu já usei ela injetável né? por soro através de de prescrição médica eu tive uma vez uma dor nas costas que eu me machuquei andando de bicicleta e eu tomei remédio olha que isso nunca acontece não tinha posição ficava boa era de pé doía deitada doía sentada doía fui tomei remédio fiz fisioterapia não passava e quando eu utilizei a curcumina numa dose alta endovenosa acabou a minha dor usei naquele dia só tá? então uma dor aguda intensa que nada dava jeito eu tive esse resultado com a curcumina tá? mas ela tem que saber a gente tem que saber como utilizar pra quem utilizar tá? e aí o magnésio também super interessante magnésio de malato vocês encontram isso em farmácia de rede assim farmácia de malato desculpa o magnésio de malato você pode usar ele antes de dormir ele vai causar um relaxamento muscular e também vai proporcionar aí uma modulação da dor tá? magnésio é muito bom via alimentação você vai encontrar ele principalmente em vegetais verde escuro ouve brócolis tá? inclusive o protocolo do doutor Cícero usa ele a Márcia Márcia você usa magnésio no protocolo do doutor Cícero? vitamina K2 também outro alimento que é bem interessante de utilizar na resposta inflamatória pra diminuir a inflamação é o óleo de gergelim e de abacate tá? então você pode utilizar em cima da salada sempre frio óleo de gergelim e abacate também tem uma ação bem anti-inflamatória e aí eu falei da curcumina tá gente como suplemento mas como alimento vocês podem utilizar tá? vai ser uma dose muito mais baixa então ralar um açafrão ali na hora que no açafrão tem curcuminóides né? não vai ser um problema pra você tá? então podem usar vai fazer o seu arroz vai fazer outra um franguinho que seja você vai usar o seu açafrão de preferência a raiz e não um pozinho porque nesses pozinhos se você comprar um açafrão que não é de boa procedência você vai tá consumindo farinha ou fubá às vezes coisas que a gente não sabe até misturado lá dentro né? então se você tiver a raiz pra ralar na hora a raiz é sensacional tá? e se você tem pra pra Marcia respondeu que sim top Marcia que bom nossa é bem eu adoro quando eu ouço esses relatos assim quando o pessoal busca esse tipo de terapia né? acho que é que é esse o resultado esse é o caminho mesmo e pras articulações né? então você tem uma artrite reumatóide uma espondilite anquilosante gente espondilite anquilosante olha esse nome é uma também é uma doença autoimune articular tá? quem tem sofre muito com dor assim diz que é uma dor que caramba não é terrível tá? então a gente pode utilizar creatina pra problemas articulares o pessoal de academia usa muito pra força tá? pra performance mas a creatina é um super suplemento pra nutrição clínica pra articulação tá? boas velhas extrato de boas velhas serrato 200 ou 300mg colágeno a gente tem o colágeno tipo 1 e o tipo 2 a gente pode utilizar os dois pra articulação tá? colágeno tipo 1 e o tipo 2 que é específico pra articulação a gente pode utilizar os dois vitamina C que é substrato pra produção do colágeno do colágeno que nós mesmos produzimos tá? então ingerir vitamina C frutas cítricas verduras laranjadas como abóbora são ricas em vitamina C que vai servir de substrato pra produção do seu colágeno tá? a gente também tem nas nossas articulações ácido hialurônico olha só a gente ouve falar de ácido hialurônico pra estética mas a gente pode suplementar ácido hialurônico via oral pra lembra do líquido sinovial que é o lubrificante das articulações não é? a gente tem aqui a a cartilagem o líquido sinovial que dentro do líquido sinovial tem ácido hialurônico e e a suplementação do ácido hialurônico também é interessante pra do articular e aí tem os chás também chás que tem uma potentíssima ação anti-inflamatória que no Brasil a gente tem a gente não coloca muito crédito no chá e os orientais lá eles usam chá pra tudo e a gente devia copiar eles nesse sentido então os chás também tem muitos chás que tem ação anti-inflamatória então chá de moringa chá de gengibre chá dulce chá de canela tá? ah Carlos qual chá é o melhor vou tomar esse chá todo dia o resto da minha vida não cicla os chás cicla os chás usa e o ideal que você use duas, três vezes por dia então você tá fazendo jejum tomou o seu própolis ali de manhã sua água com limão e própolis já põe tudo isso no seu chá de gengibre no meio da manhã faz um chá de moringa à tarde faz um chá de canela é super interessante só que é super interessante super recomendado que você faça esse chá de forma correta e quem quiser eu mando esse arquivo lá no meu grupo de autoimunes pra eu poder mandar esses arquivos pra vocês como fazer chá chás que são ervas e flores a gente faz sob infusão chás que são de raízes e frutas a gente faz sob decocção a infusão é o que? você liga o fogo quando ele ferver você desliga e coloca a florzinha lá e abafa e conta de 5 a 10 minutos no relógio não deixa passar de 10 minutos não vai fazer outra coisa e deixar o seu chá lá sua erva em contato com o chá eu gosto de falar coloca no no temporizador do celular eu gosto de colocar 7 minutos que aí não tem erro tá no meio do caminho então coloca lá no temporizador do celular hora que apitou você coa se quiser esperar esfriar não tem problema deixar lá algumas horas esfriando até um dia esfriando não tem problema mas a erva em contato com o chá não pode ficar mais que mais que 10 minutos tá? e aí os chás que você faz sob decocção são fervura então vai fazer um chá de gengibre um chá de de canela em rama você vai fazer sob fervura liga tá fervendo depois que ferve deixa fervendo ali 10 minutos a canela em rama ou os pedacinhos de gengibre tá? aí você pode tomar não tem problema o que é raiz você ferver mas o que é flor e erva você não pode ferver você só abafa tá? quanto? você vai usar mais ou menos uma colher de sopa pra 300ml de água e de cada vez tá gente? não é pra fazer um litro de chá e ficar tomando um litro de chá é pra tomar doses homeopáticas uma xícara de manhã outra xícara no meio da manhã outra xícara no meio da tarde antes de dormir faz o seu escalda pé com o seu chá de camomile mulungu tá? super anti-inflamatório eita chega fica feliz aí quando chega no corpo esse tanto de antioxidante aqui anti-inflamatório então aproveitamos que estamos no inverno e vamos tomar chá gente tem muito chá nossa e chá de erva tá gente não chá de sachê chá de sachê pode ter muita coisa ali misturada já tá macerado tá? esbugalhado ali no meio a não ser que seja um chá que é indiano que tá vocês se encontram bem fácil que agora esses chás tusses indianos que é um chá de verdade que tá num sachêzinho tá? cuidado que alguns chás vêm com adoçante esses prontos vêm com adoçante tá? então pula fora e aí outra coisa aqui pra finalizar sobre atividade física tá gente? e quem tem dor articular muscular né acaba evitando atividade física por achar que vai piorar né então na verdade a atividade física leve a moderada ela age na modulação da dor também dessas citocinas inflamatórias lógico se você tem um problema articular muscular você precisa né praticar a atividade física de forma diferente de alguém que tá 100% com isso você precisa de uma orientação alguém que entenda as suas limitações que você tem certeza que você só vai se beneficiar dessa prática tá? a não ser que você tenha uma contraindicação radical a fazer que eu acho muito difícil tá gente? pelo menos um pilates não é possível que o seu médico não libere tá? então alguma coisa atividade física age na modulação da resposta inflamatória também se você tem problema articular vai agir no fortalecimento dessa musculatura e lógico você vai ter uma sobrecarga articular muito menor e se você lógico se você também tem excesso de peso você vai agravar né essa sobrecarga articular então pra quem tá acima do peso emagrecer é determinante super importante pra não haver uma sobrecarga né lembra que aqui é osso com osso você já não tem líquido sinovial o líquido sinovial que é o lubrificante tá grosso né não tem tá com desgaste articular que fica batendo osso com osso né hidratação pra no meio dessas entre um osso e o outro nessa cartilagem nesse ácido nesse líquido sinovial a gente precisa tá hidratado é formado por água tá então manda ver na água aí também tá fechou acho que era isso que eu tinha pra falar perguntas vamos abrir pra perguntas podem perguntar aí gente dúvidas e quem é vontade alguém tem alguma dúvida deixa eu ver alguém perguntou aqui e aí gostaram gostou dá um coraçãozinho clica lá no link da bio pra participar do grupo de autoimune que eu vou enviar esses esses materiais sobre o chás e o escaldapés tá se você já tiver quiser fazer o escaldapé hoje mesmo antes de dormir não tiver nenhuma erva quiser fazer só com com a com sal grosso você pode fazer tá lembra que a vovó falava isso a vovó sabe das coisas a gente tem que sabe que muita coisa a gente precisa dar ouvidos a sabedoria popular né muita coisa que os antepassados falam grande parte tem sentido porque eles vêm de uma época em que tinham-se poucos recursos né então tinha que tirar leite de pedra né então essas essas coisas que a gente ouve falar dos antigos tem que pelo menos instigar a gente a pesquisar sobre porque tem muito fundamento tá a gente tem que respeitar isso Geralda e pra quem pra quem tem um câncer do sistema linfático como eu Geralda eu já tive um câncer de sistema linfático faz 12 anos tô aqui curada da remissão né a gente chama de remissão é um linfoma de Hodgkin então top pra você muita força aí nessa luta acredite na cura faça o que a medicina tradicional coloca como correto mas busque coisas pra sustentar o seu corpo nutricionalmente fisicamente na luta contra essa doença tá é não sei não sei exatamente o que você quis perguntar se é relacionado a dor ou no caso do câncer de forma geral né aí se eu for entrar sobre isso eu tenho pra uma outra live tá a live aqui hoje é sobre dor mas se você tem dor é de qualquer origem que seja essas tudo isso que eu falei se aplica tá e aí assista minha live sobre jejum sobre dieta low carb que também são aplicações super importantes pra quem tem qualquer tipo de câncer tá e mudança de pensamento também acreditar todos os dias na sua cura isso é é determinante acordar se sentindo curada e se sentir curada e pensar que é algo passageiro que o seu corpo suas células estão escutando isso todos os dias tudo que você pensa é essa resposta que você tá enviando aí pra suas células então pense isso tá bom leucemia linfocítica crônica obrigado por participar pode pode sempre entrar por aí que vai servir tá Mariane gostei muito obrigado Mariane Marcia falou que adorou muito obrigada quinta-feira tem mais tá e aí ainda não tem o tema da live de quinta-feira se vocês quiserem opinar aí depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas ali aberta também pra vocês me darem uns pitacos aí o que que vocês me sugerem falar quinta-feira o que vocês me sugerem ficou esclarecido sobre dor acho que sim ninguém perguntou então tá pessoal era isso que eu tinha pra falar hoje a gente se vê quinta-feira se tá no caminho certo é isso aí Geralda tá no caminho certo foi uma foto focada obrigada Michele obrigada Lúcia Neuza até mais até mais um beijo boa boa terça